E aí, galerinha da World Games, aqui quem fala é o Moji, trazendo aí a continuação do nosso Let's Play de Silent Hill. É isso aí, galera, estamos de volta aqui com o nosso Let's Play. E, galera, aqui eu vou pegar, olha só, a primeira caixa de música. É um total de três caixas de música que nós devemos coletar para estar resolvendo aí um quebra-cabeça, beleza? Olha só, já até me perdi aqui. Mas, enfim, é por aqui mesmo. E aqui, galera, o local que nós estamos é o hotel de Silent Hill, onde o James e a Mary passaram bons momentos. É isso aí, eu vou pegar um mapa do hotel aqui e vamos conferir esse mapa. Olha só, estou esperando você no quarto 312. Quem será que escreveu isso? Ok, quarto 312. O James está falando aí que este quarto é onde estiveram, né, Mary e James. E ele pergunta, olha só, Mary, será que está aí? Beleza, vamos conferir isso agora. Ok, galera, estamos na última área aqui de Silent Hill 2, que é este hotel do demônio. E, galera, nós vamos ter que explorar bem este hotel, já que eu sou meio noob nesta parte do game. Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar uma bela de uma explorada aí. O James está olhando para alguma coisa aqui, olha só, tem uma chave aqui. E, beleza. Aqui não tem nada. Eita, nós, que isso? Laura, eu te assustei. Sim, você conseguiu. Você está aqui para encontrar a Mary, não, James? Você conseguiu? Não. É por isso porque tu também estás aqui? Ela está aqui, não. Se você sabe onde ela está, diga-me. Estou cansada de andar. Eu também gostaria de saber. Mas ela dizia em sua carta. Que carta? Você quer ler? Mas não diga nada a Rachel. Quem é a Rachel? Ela é a nossa enfermeira. Eu peguei a carta da sua gaveta. Então, vamos conferir aí essa carta que a Laura está dando para nós. Minha querida Laura, eu deixo essa carta a Rachel para que ela te dê quando eu já tenha me ido. Agora estou muito longe, em um lugar belo e tranquilo. Por favor, perdoe-me por não ter me despedido. E se cuide, Laura. Não seja muito dura com as freiras. Laura, com respeito a James, eu sei que você a odeia porque pensas que ele me tratava mal. Mas, por favor, dê-lhe uma oportunidade. É verdade que às vezes pode ser um pouco grosso e que ele não ri muito. Mas, no fundo, no fundo, ele realmente é uma boa pessoa. Laura, eu te quero como se fosse a minha própria filha. Se as coisas tivessem sido diferentes, eu esperava poder adotar-te. Feliz oitavo aniversário, Laura. De tua amiga para sempre, Mary. Laura, quantos anos você tem? Ah, eu cumpri oito anos semana passada. Então, Mary não pode ter morrido faz três anos. Estar realmente aqui? Esse é o lugar belo e tranquilo a que se referia? Mary e eu falamos muito de Silent Hill. Inclusive, ela mencionou todas as suas fotografias. Realmente, ela queria regressar para cá. Por isso que eu estou aqui. Talvez você entenda quando veja a outra carta que Mary... Hein? Eu devo ter deixado cair. Laura, eu tenho que encontrar. Nossa, olha só que coisa interessante, né? Tudo indica que Mary não morreu há três anos como o James aí havia falado, né? Pelo menos ele achava que a Mary tinha morrido já faz três anos de uma doença. Mas tudo está indicando que ela não morreu há três anos atrás. E sim, há algumas semanas no máximo. Beleza, galera. Vamos ter que dar uma bela de uma explorada aqui no local. Já vou pegar aqui a minha shotgun que vai vir uns monstros um tanto chatos para mim estar derrotando. Cara, onde é que está essa shotgun? Aí está ela. Recarregar. E equipar. Caramba! Caramba! O James é muito burro para caramba, cara. Mata o outro monstro que vem vindo aí, James. Mas de novo... Ai, 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 que cara noob! Mata! Broca, eu odeio esses cara noob que não sabe dar um tiro de pistola. Muito menos de shotgun. Mas enfim... Vamos dar uma bela de uma explorada aqui. Vamos entrar aqui, vamos ver o que tem aqui. Olha só, tem algumas coisas aqui. E vamos dar uma conferida aqui. Senhor James Sanderton, a fita de vídeo que você esqueceu aqui está guardada no escritório e no primeiro piso. Beleza, a fita de vídeo aí que James e Mary gravaram e o James acabou deixando para trás e esquecendo aqui nesse hotel. Aqui tem a chave do quarto 312. É justamente essa chave que nós queremos. Para cá não tem mais nada. Vamos voltar então. Eu não quero perder muito tempo, já que este vídeo... Provavelmente vai se estender bastante. Eu não posso perder tempo. Aqui, galera, é onde nós vamos colocar as três caixas de música. Por enquanto eu só tenho uma, então a gente tem que sair na correria em busca das outras duas caixas de músicas. E vamos lá. Ok, eu entrei... Deixa eu ver onde é que eu entrei, onde é que eu saí. Estou totalmente perdido. Vamos dar uma conferida aqui no mapa. E ok, no lado direito aqui eu já fui em todos os lugares. Então vamos para o lado esquerdo. Dá uma conferida nessa porta. Ok, não tem nada. Por aqui, será que eu já fui para lá? Que droga, a gente se perde fácil, fácil aqui. Aqui eu acho que é a saída do hotel. Provavelmente não dá para ir por aqui. Ou, ou, dá para sair aqui sim. Mas aqui é a saída do hotel. Não posso vir para esse lado, cara. Vamos voltar aqui, então. Então, nós temos que ir... Se eu não me engano, para esse lado aqui. Aqui está fechado. Aqui nós subimos para o segundo andar. Aqui está aberto. Vamos dar uma conferida aqui, então. Eita! Aê! Mata, mata esses bichos. Mata essa bicharada. Ó, não caiu com tiro de 12, cara. Vamos entrar aqui nessa porta. Pegar as munições. Munição para pistola. Munição para rifle. Lembrando que eu não vou mais utilizar a pistola. Eu estou com muita munição de shotgun. E está na hora da gente começar a usar essas munições, né? Ah, aqui não tem nada. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Não tem nada também. Essas duas portas, se eu não me engano, estão fechadas. Então, vamos sair daqui de dentro. Ok. Aqui também vai estar fechado. Aqui também. E aqui também. É uma conferida no mapa. Ah, ok. Beleza, então. Nós vamos ter que ir para o segundo andar. Já que está tudo fechado aqui no primeiro andar. Então, vamos de encontro para o segundo andar. Vou subir essas escadas aqui, então. Que estão mais perto de mim. Espero que lá eu encontre mais itens para mim estar pegando. Galera, eu estou meio nubando aqui no jogo. Já que eu não conheço esse jogo muito bem. Pelo menos esta área do game aqui eu estou muito nube. Mas eu vou ter que explorar tudo aqui. É até bom estar explorando quase tudo. Porque assim nós detonamos realmente todo o jogo. Pegando mais munição aqui. Aqui vai ter uma mala. Esta mala nós temos que abrir com aquela chave que nós coletamos. Se eu não me engano é aquela chave do peixe. E é isso aí. Então, eu vou utilizar a chave aqui. Aqui a chave do peixe. E é isso aí. Nós trocamos 6 por meia dúzia. Já que a gente pegou outra chave aqui também. Deixa eu dar uma conferida que chave é essa que a gente pegou. A chave do quarto 204. Ok. Chave do quarto 204. Eu vou sair aqui para fora e vou dar uma conferida onde é que fica este quarto 204. Mas antes eu vou dar uma explorada aqui. Tem mais algumas portas aqui. Olha só. Tem itens aqui. Aqui tem uma porta. Acho que dá para entrar aqui dentro. É isso aí. Dá para entrar aqui dentro. Já tem itens para cá. Acho que isso é tudo. Será que tem mais alguma coisa aqui? Olha só. Mais um item aqui. Beleza. Aqui não tem mais nada. Então, vamos sair daqui. E vamos buscar, né? Onde é que fica este quarto 204. Eu estou no segundo andar. Então, provavelmente o quarto tem que estar aqui no segundo andar. Dá uma conferida. Quarto 204 fica aqui no corredor ao fundo. Atrás de mim. Beleza. Então, é para lá que a gente vai. Aqui tem duas portas. Uma porta aqui. Outra porta aqui. Ok. Tem monstros aqui. Olha só. Já vou detonar eles de longe mesmo. Estou com a 12. Vamos dar uma conferida nas portas aqui já. Eita no... Caramba. Como eu dou essa nubada? Mata esse desgraçado. Olha só o meu life do jeito que ficou. Que droga, cara. Vou ter que usar um item aqui, mano. Eu não queria ter feito isso. Mas faz parte de qualquer gameplay. Deixou o meu life aí no vermelho. Ah, eu vou utilizar aqui então os biotônicos fontouras. Eu tenho 13 só, cara. Meu irmão, eu pensei que eu tinha mais itens como esse. Aí, agora sim ficou verdinho. Mas, caramba. Eu pensei que tinha mais itens aí do biotônico frontoura. Eu só tenho 13. Mas é o suficiente para estar zerando o game. Ok. O quarto 204 é esse aqui. Mas eu vou dar uma conferida nos outros primeiro. Aqui está fechado. E vou entrar aqui no quarto 204. Beleza. Tem alguns itens aqui. Olha só. A chave do elevador de serviços. Vou dar uma conferida do outro lado. Aqui tem algumas fotos. E vamos ver o que nós temos aqui. Beleza. Uma foto apagada. E aqui eu vou explicar para vocês qual é o lance, galera. Bom, aqui tem o código que nós devemos inserir na maleta para a gente poder estar abrindo aquela maleta ao lado. Porém, como eu já joguei Silent Hill 2, já zerei ele, eu sei qual é o código. Mas para estar obtendo esse código, nós precisamos pegar um solvente para estar apagando a tinta de caneta. E assim nós conseguimos ver o código. Eu vou mostrar onde está o solvente para vocês mais adiante. Mas como eu já sei o código e para a gente avançar, para a gente adiantar aqui no jogo, eu já vou digitar ele aqui. O código é Open. Aí, Open. E aqui nós vamos pegar a segunda caixa de música, beleza? Eu não estou fazendo aqui... Não estou... Na verdade, eu não estou quebrando as regras do jogo. Mas já que eu já conheço o código, eu vou avançando aqui no game para mim. Adiantar esse Let's Play para vocês, ok? Mas enfim, depois eu mostro para vocês onde está o solvente que vocês utilizariam ali na maleta. O que eu peguei dentro da maleta lá que eu nem lembro mais? Ah, eu peguei a caixa de música. Agora eu tenho a chave do elevador de empregados. Então, nós temos que ir até o elevador de empregados para estar avançando no jogo. Eu vou mostrar para vocês onde fica esse elevador. Bom, nós estamos aqui, nesse corredor. Nós vamos vir reto aqui, reto aqui, reto aqui. E o elevador de empregados fica exatamente nessa sala acinzentada aqui. Beleza? Então é só ir reto nesse corredor e a gente chega lá. Vou tentar fazer um speedrun aqui. Ok, olha só. Itens por aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou dar uma explorada no ambiente, né? Olha só, dá para entrar aqui. Dá para entrar aqui. É daqui que eu vim, caramba. Estou no bando de novo. Aqui tem o elevador, mas não é esse elevador que nós temos que ir. Deixa eu ver aqui. Aqui tem algumas portas. Eu vou tentar abrir todas. Mas estão todas fechadas, né? Aqui tem mais uma porta. Vai estar fechada também. E aqui é a porta onde fica o elevador de serviço. Ok? É para cá que a gente vai. Deixa eu conferir aqui. Aqui tem mais itens para estar coletando. Deixa eu ver. Aqui não tem nada interessante. Aqui também não tem nada interessante. E aqui é o seguinte. Elevador de empregados. Beleza, vamos tentar usar. É galera, não dá para utilizar o elevador de empregados. Eu vou tentar utilizar aqui o painel. Não funciona nenhum botão. Percebam que tem um alarme aí. Gritando nos nossos ouvidos. E olha só. Tem algo escrito em cima do botão. O que é? Peso permitido. Uma pessoa. Ou seja. O elevador está acusando excesso de peso. E como é que a gente vai resolver isso, galera? A gente vai ter que colocar todos os nossos itens dentro desse armário. É lógico que antes... Eu estou com um life no verde. Beleza. Estou com um life no verde. Então eu não vou tomar nenhum biotônico fontura. E vou colocar todos os nossos itens dentro do armário. Mas lembrando, galera. Se vocês forem fazer isso. Verifiquem primeiro o seu life. Verifiquem se o seu life está no verde. Assim como o meu. Porque a gente vai enfrentar alguns monstros aí. E a gente vai ficar sem nenhuma arma. Sem nenhuma munição. Sem nenhum item. Entenderam? Então vamos colocar aqui todos os nossos itens aqui dentro do armário. Tem que ser todos. Senão não dá para entrar dentro do elevador. E agora sim. Não tem mais nenhum item aqui no meu inventário. A gente vai estar entrando então dentro do elevador. Vamos ver se agora é possível. Percebam que agora sim. Nós podemos entrar dentro do elevador. E galera. Eu nem sei para que andar que a gente vai. Vamos ver. Esse aqui. É. Vamos para esse andar aqui. É. Esse aqui não dá para ir. Vamos para o primeiro andar então. Beleza. Vamos para o primeiro andar. O grande problema aqui é que a gente está sem nenhum item. Mas enfim. Vamos aí se aventurar por Silent Hill. Silent Hill. Sem nenhum item. Mas galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ele já se estendeu bastante. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê aí num próximo vídeo desse last play de Silent Hill. Fui. Vamos lá. 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 Obrigado.